É vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é vida, é hora, 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 é E felicidade, que tu colhe a sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colhe a sempre e todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Paz e alegria na lavoura da amizade. Que que é? Mensagem o que? Hoje nós estamos aqui com a Alessandra que está complementando mais uma primavera. Não sei se ela tem alguma prima chamada Vera, mas que a primavera dela é hoje, nessa noite maravilhosa de domingo. Domingão hoje, dia hoje, é dia 11. É bom demais, dia 11 de março de 2012. Vamos aí apresentar o teu pessoal, vamos nessa. Aqui é a família, primos, prima, Bruno, Samia, Sônia, Tárnia, Isabel. Seu tio, é o nome dele? Amorim. Amorim, amorim. E aí que mais? Vamos lá, vamos lá. Aqui é a mesa, a mesa dos pitchers. A mesa dos pitchers. Olha aí. Vem daí, pitch busada. Comemorando aí no nível. Amorim, amor de Monte Castelo. E aqui? E essa moça aqui? É o que 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 é? Essa moça é a celebridade aqui, cara, de Hollywood. Olha aí. Isso aí vai ser uma telepática. Naquele momento, aquele close. É, lateral. Olha aqui é o que 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 é também. Vamos lá, olha o que é o que é o que é o que é o que é. Olha o que é o que é. Olha o que é o que é o que é o que é o que é. Olha, dá uma reboladinha aí, cabelo. Olha, reboladinha. Parece o Roberto Carlos Golber. Ó, aí. Ó, aí, ó. Ó, banda, malandritos. É, nós estamos sabendo que esses aqui são os malandritos. Como é que tá, malandritos? Quanto tempo vocês tinham com pagode, meu velho? 2 anos. Aí você se reuniu com quem? É você mais quem? Você é o... Eu sou o Catatau Catatau? Poxa, Vitor, Catatau É agora que nós vamos falar com o Catatau Lobinho do Cavaco Lobinho do Cavaco William Marcação William Marcação E saiu agora há pouco o Fernando Violão E o resto do pessoal, lógico, não tá aqui Aí saiu o pessoal já na festa É isso aí, mas é isso aí Galera, só o filé Tamo aí, só a coxinha Como é que faz pra entrar em contato com vocês? Pra levar o trabalho de vocês? É só ligar 8830 1370 Aí fala com o Catatau É, fala que resolve tudo É, é só você falar com o Catatau Conchadito, Catatau Mas tem inauguração de calçada Põe o negócio aí Outros olhos, põe o cara que é É, só os olhos Valeu Rosinha, como é que tá aí, Rosinha? Tá, beleza? E aí? Mensagem, mensagem É, pode falar a mensagem agora Vamos aproveitar A mensagem da Rosinha Pra aniversário e antes A aniversário a gente vai ver Vamos ver Aqui sou a memoriação Também, tudo bem? Amiga, amiga Tudo bem, meninas? Beleza? E você, tudo bem? Tá, beleza E aí, Rosinha? Meu filho, Cacé Meu filho Olha, esse é teu menino? E essa moça aqui? Essa moça? Essa é a bela Rosinha Rosinha, o que é que você vai mandar de agora? Isso aí Puta que pariu Eu digo mais uma coisa Amiga, obrigada, viu? Eu te amo também, sabia? Olha, é ao vivo e a cor e sonha Show! Não, peraí Não, vamos falar sério Amiga, amiga Parabéns Não, bom pra lá Vamos cantar os parabéns, então Todo mundo Todo mundo rindo Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Paul Que a 비la Essa data querida Muitos anos de vida Muitos anos de vida Em tal modo Maria Diante Muitos anos de vida te querer, te ganhar e te perder, vou aguardar, tem gente grande pra se motila tomar, e não vejo então, aperte a minha mão, tolice é viver a vida assim, sem aventura, pra você, no aniversário então, não dá nem tempo pra gente compor, parabéns em forma de canção, ela com o copo na mão, e vai levando sua bebida assim, já tá bebendo, vai então, é comemoração, e o que que a vida fez da nossa vida, o que que a gente não vai, por amor, tá perto, vem, vem de pressa, vem, vem de mim, tem que seguir, tem que seguir, tem que seguir, tem que seguir, e todos os abraços, o que eu nunca esqueci, é show! Olá, queridos internautas, eu sou o Clerton Queque, um professor de inglês que largou o cargo pra realizar outros projetos mais audaciosos e divertidos, ao longo dos anos, venho aperfeiçoando técnicas na Universidade do Mundo dos Negócios, chama essa prática de atividades quequéticas, no estúdio, eu gravo comerciais publicitários, e na rua, eu adiciono locução volante, com paródias e improvisos pra enfatizar o tema a ser divulgado, para realizar shows, eu criei os grupos forró regional Pai Dego de Bom, e o eclético Trio Cabide, a atividade mais antiga, é o Queque Karaoke, evento que mistura canto e dança, e que foi sucesso nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Para homenagens em datas comemorativas, temos a mensagem OQ, a paródia musical que contém dados sobre a pessoa homenageada e que é montada sob um ritmo musical de sua preferência, o qual é gravado em CD ou DVD. Esse estilo é aproveitado no show art publicidade, onde faço uso do improviso ao volante ou sobre o palco móvel da caminhoneta Canália do Reino. Essa atividade pode ser em movimento ou estacionado em local adequado. Outra atividade que eu adoro é a de repórter cinematográfico, criei o programa Talento em Foco via internet e conto com o apoio da revista forróshow.com.br e da novelaria cordeiromóveis.com.br. Agora eu quero contar com o teu apoio também, né? Se você precisar de algum desses serviços e quiser projetar a sua intenção e seu evento, consulte-me através do fone 994-345-99. Um abração do Tio Queque! Acesse o site www.youtube.com.br Que cara o que?